Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre a mentoria VIP 100% Review aí da Vanessa Gonçalves, falar pra vocês se é bom, se funciona, se realmente vale a pena vocês estarem adquirindo esse curso dela, tá? E também tirar dúvidas, muita gente com dúvida aí, se realmente essa mentoria VIP 100% Review funciona, se as estratégias são boas se realmente você vai conseguir ali, tá vendendo seus produtos e também falar um pouco da minha experiência depois que eu acabei comprando e adquirindo a mentoria VIP 100% Review da Vanessa Gonçalves e pra vocês estarem assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês e que ninguém em nenhum dos vídeos falam a respeito desse curso da mentoria VIP 100% Review Bom pessoal, eu conheci essa mentoria VIP 100% Review, através de quando eu fui demitido um tempo atrás do meu serviço eu trabalhava num restaurante e houve alguns cortes e infelizmente eu fui uma dessas pessoas que acabei sendo demitido da empresa mas o bom é que eu tinha ali o meu seguro-desemprego, recebi, conforme eu fui mandado embora, recebi meu seguro-desemprego me sustentou ali por alguns meses, é claro que eu fui atrás de emprego tive até algumas entrevistas que eu fiz, mas acabei não sendo chamado de jeito nenhum foi daí que um certo dia mexendo na internet, eu descobri que tinha muita gente ganhando dinheiro através da internet no conforto da sua casa, gente ganhando mais do que um salário mínimo aí e eu fiquei interessado de saber como é que funciona aproveitando que eu já tinha um dinheiro guardado ali por causa do seguro-desemprego e eu pensei em procurar um curso ali, uma mentoria que me ensinasse como eu poderia trabalhar pela internet então pesquisando bastante, foi daí que eu acabei encontrando esse curso aí mentoria VIP 100% Review eu fui pro site oficial, eu li ali tudo que iria proporcionar, tudo que eu iria ganhar num curso tudo que iriam me ensinar, tudo passo a passo como eu poderia trabalhar pela internet, né, através do marketing digital e eu gostei bastante do que eu vi eu gostei muito mais também que tinha depoimento de pessoas falando que realmente essa mentoria VIP 100% Review é muito boa mesmo, tem gente ali que, assim como eu, saiu do emprego, foi demitido e estão vivendo desse mercado graças a esse curso, dessa mentoria VIP 100% Review e mudaram de vida, estou ganhando muito através desse mercado, marketing digital então eu me sinto confiante, né eu peguei uma parte ali do meu dinheiro que eu já tinha guardado, o segundo desemprego ali e acabei comprando esse curso, investindo e o que eu posso falar pra vocês, pessoal, sobre essa mentoria VIP 100% Review aí da Vanessa Gonçalves que funciona, tá, vale muito a pena mesmo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida graças a esse curso eu consegui ter meus resultados conforme o tempo eu fui estudando fui aplicando eu não desisti porque muita gente acaba comprando, né fazendo até o curso mas ver que não está tendo resultado rápido acaba desistindo, né porque tem que entender que cada pessoa é uma pessoa tem gente que vai ter resultados rápidos tem outras que vai ter resultados mais lentos demora mais o importante é não desistir sempre estar ali aplicando, estudando uma hora vai dar certo e foi assim comigo eu não tive resultado ali tipo no primeiro mês já na primeira semana eu tive resultado ali depois de um mês e meio fui tendo meus primeiros resultados e eu estou muito feliz com isso hoje eu já trabalho com isso já tem algum tempo já e vem aplicando sempre as mesmas estratégias que ela ensina no curso e vem tendo bastante resultado com isso e o que é esse curso aí mentoria VIP 100% Review? como eu falei pessoal é um curso aí da Vanessa Gonçalves, né que te ensina você a fazer vídeos reviews no Brasil e na gringa onde você vai se cadastrar em plataformas de afiliados e ela vai te ensinar como você vai pegar os produtos como fazer as melhores copies para você estar produzindo ali o vídeo review e está divulgando esses produtos e você recebendo essas comissões por cada venda que fizer ali no vídeo os reviews e não precisa se você tiver vergonha de aparecer ela também ensina ali você fazendo o vídeo aparecendo ou não aparecendo quem tem vergonha então é um curso totalmente completo mesmo todo o passo a passo ali que ensina do zero avançado assim como eu e muitos outros alunos que já adquiriram estão tendo bastante resultado aí com essa mentoria VIP 100% Review então realmente pessoal vale a pena, tá eu super recomendo para vocês e bom, um alerta muito importante que eu tenho para dar para vocês e que ninguém em nenhum dos vídeos fala sobre essa mentoria VIP 100% Review é que tome muito cuidado que vocês forem comprar pois tem muitos sites falsos por aí divulgando tem gente cronando esse site a gente comprando esses sites clonados sites paralelos estão levando um golpe não estão recebendo o curso né essa mentoria então tome muito cuidado com isso lembrando que a mentoria VIP 100% Review só pode ser comprado num site oficial tá pessoal em mais nenhum lugar então para estar ajudando vocês eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição um site oficial da mentoria VIP 100% Review que foi onde eu comprei e adquiri tá bom eu espero ter ajudado vocês um abraço e até mais e aí e aí e aí Obrigado.